Olá, tudo bem com você? Mais uma vez nos reunimos para juntos estudarmos a Bíblia. E durante esse trimestre nós estamos falando sobre o livro do Diato dos Apóstolos, o nascimento e a institucionalização da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já tiveram a oportunidade de ver sobre o nascimento da Igreja, a descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, caminharam pelos sermões pregados, também estiveram vendo alguns eventos no início do nascimento da Igreja, alguns fatos marcantes relativos à perseguição, o primeiro marte que foi Estevam, marte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o crescimento da Igreja, a ampliação do projeto, do que significa ser Igreja do Senhor Jesus. Depois os irmãos conseguiram ver que a Igreja que estava restrita em Jerusalém, agora começa a ampliar, conquistando também o coração e a vida dos gentios. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, falarmos sobre a Igreja se institucionalizando, a Igreja se organizando, porque quando usamos a palavra institucionalizar, parece uma coisa muito pesada. Na realidade, nós estaremos falando sobre a Igreja se organizando, se organizando como algo novo, se organizando como organismo vivo, se organizando como corpo de Cristo, se organizando na sua missão, a missão de proclamar o Evangelho. E quero ler antes de estarmos comentando sobre tudo isso, o nosso texto áureo, o texto que foi escolhido para marcar esse dia na sua vida. E está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 8 e 9, que diz assim, Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor pedindo que Deus fale também, do mesmo jeito que Deus falou na Antiguidade, aos corações dos apóstolos, aos corações dos novos crentes. E no decorrer dos séculos, esse mesmo Deus vem falando aos corações de homens e mulheres que se colocam à disposição dEle, que Deus também possa falar aos nossos corações nesses momentos que estaremos juntos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça. Te damos graça pelo teu amor. Te damos graça pela tua bondade. Te damos graça pela tua misericórdia. E pelo privilégio de sermos teus filhos e fazermos parte da tua igreja. Agora, neste dia, nós te suplicamos que a tua palavra possa encontrar espaço pleno em nossos corações e que façamos da tua palavra lição de vida e que possamos transformar a nossa vida de maneira tal a buscarmos uma vida de completa obediência a ti. Obrigado, Senhor. E é no nome santo de Jesus que nós oramos neste dia. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, o nosso estudo hoje está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 12, 13, 14 e 15. Espero que você já tenha lido. Mas se porventura você não teve tempo durante a semana de ler esses capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, você pode dar um pause no vídeo, ler o texto bíblico e depois voltar e continuar com o estudo. Se você já leu, então vamos continuar, vamos caminhar, porque Deus tem projetos maravilhosos para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua igreja. Então, eu gosto sempre de enfatizar, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus. O líder da igreja maior, o líder máximo da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo de irmos nos capítulos que eu já passei para os irmãos, que é do capítulo 11 ao capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, eu quero chamar a tua atenção a algo que é de extrema importância. Nós temos duas perspectivas do ser igreja. A igreja na perspectiva universal, ou seja, a igreja universal é a composição de todas as pessoas que creram que Jesus é Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa igreja não tem paredes, essa igreja não tem limitação de nome nacional, essa igreja é a igreja que o Senhor Jesus há de vir buscar. Mas nós também temos o outro aspecto da igreja, e aprendemos muito sobre isso no livro de Atos dos Apóstolos, que é a igreja como comunidade local. Pessoas que se conhecem sob a liderança de pastores e diáconos, que estão ali servindo ao Senhor e sendo agentes de transformação, a partir da sua comunidade local, alcançando a sua cidade, o seu estado e o mundo, cumprindo o índice de Jesus. E é dentro desse aspecto da igreja institucionalizada que a gente está olhando a igreja como comunidade local. Por exemplo, a igreja que sou membro, a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, é um grupo de pessoas que entenderam diante de Deus, que precisam estar reunidos porque há comunhão doutrinária, há comunhão de propósito, há comunhão de projeto, e principalmente pessoas imperfeitas, mas que estão ali juntas vencendo as dificuldades para fazer aquilo que é o propósito de Deus, na vida deles como comunidade local, e também sendo instrumento nas mãos do Senhor para transformar o mundo. Um outro aspecto ainda que eu gostaria de enfatizar é porque muitas vezes eu tenho visto pessoas utilizando de maneira errada o texto de Atos, capítulo 2, versículo de número 46. E eu vou ler esse texto só para vocês poderem te explicar melhor aquilo que eu quero mostrar a você. Atos 2, versículo de número 46, a Palavra do Senhor nos diz assim, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E algumas pessoas dizem, então nós temos que, para fazermos o trabalho de Deus, nós precisamos estar no templo. O templo referência aqui em Atos, capítulo 2, é o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 da era cristã, porque os novos cristãos, judeus, estavam num processo de transição, num processo em abandonar o judaísmo para vivenciar a experiência do cristianismo. O cristianismo não é um segmento do judaísmo, o cristianismo é ruptura com tudo aquilo que estava no passado para vivenciar o novo de Deus. Então, diante disso, nós podemos pensar agora no aspecto da institucionalização da igreja. Nós vamos começar agora a pensar um pouco a respeito do que significa igreja, ou melhor, como chegamos, onde chegamos, por que chegamos até aqui. Para ser mais exato, os capítulos de número 11 até o capítulo de número 15, mostram justamente conflitos, conflitos e tomadas de decisão. E aí, eu quero te chamar a atenção. Que bom seria se hoje, como comunidade local, nós tivéssemos a ousadia e a sabedoria do Espírito Santo de Deus para vivenciarmos também esses conflitos, nós, igreja local. E a primeira coisa que nós queremos enfatizar é que a igreja, ela vivia debaixo ainda das exigências advindas do judaísmo. Ou seja, havia uma certa dificuldade para os novos cristãos entenderem que em Cristo a lei foi cumprida. A lei não foi abolida, a lei foi cumprida em Cristo. E a lei cumprida em Cristo faz com que a graça se torne presente e real na vida da igreja. Alguns querem colocar a circuncisão como algo extremamente presente na lei. Mas a circuncisão foi dada a Abraão. Ela foi reafirmada na perspectiva do legalismo judaico. Mas agora em Cristo nós não precisamos vivenciar ou obedecer esse segmento. A circuncisão não é mais obrigatória. Porque o que acontecia? Um prosélito era aquela pessoa não judia que aceitava o judaísmo como sua religião. E aí então os prosélitos eles eram obrigados a se submeterem à circuncisão. E além de tudo isso, quando eu começo a caminhar nesta experiência, eu entendo que havia ainda uma discussão muito grande na questão dos animais. O que era puro, o que era impuro, o que podia comer, o que não podia comer, como podiam se fazer ou deixar de se fazer algumas coisas. Pedro é escolhido por Deus para ser o primeiro judeu a pregar o evangelho de forma eficaz, eficiente, a um não judeu. Havia um homem chamado Cornélio. Esse homem era temente a Deus. A Bíblia diz que ele já era um homem temente a Deus. Ele era uma autoridade romana. Ele era um centurião. Ele era um militar. Ele era uma pessoa que já tinha caminhado pelo seu mundo ali. O mundo romano. Ele tinha soldados sobre as suas ordens, provavelmente pelo menos uma centúria. Ou seja, pelo menos 100 homens estavam subordinados a ele. E Cornélio tem uma visão. E nessa visão ele manda buscar a Pedro. Só que se os homens chegassem lá sem a experiência de Pedro com Deus, esses homens iam dar com a cara na porta. Porque Pedro dificilmente aceitaria entrar na casa de um não judeu. Dificilmente ele aceitaria entrar e comer junto com um não judeu. Porque a lei não permitia que assim acontecesse. Eu não sei se você lembra do texto, mas Pedro tem uma visão daquele lençol com vários animais. E a palavra do Senhor diz, mata e come, mata e come, mata e come. A visão aparece para Pedro durante três vezes. E Pedro responde ao Senhor, eu não posso comer esses animais porque eles são impuros. E é tão interessante a resposta do Senhor a Pedro, Deus então está mostrando para Pedro que a lei, as exigências advindas da lei foram cumpridas em Jesus e que agora nós estamos numa novidade de vida. Nós estamos tornando novas coisas, tomando posse plena da graça do Senhor. Então as exigências advindas do judaísmo estavam trazendo conflitos. E esses conflitos eram impedimento para o cumprimento da missão. Porque os judeus não aceitavam, não entendiam e não queriam pregar o evangelho aos não judeus, aos gentios. Pedro tem então a verdadeira visão de Deus. E a visão de Deus é que o mundo pertence a ele. O ser humano, eu e você, fomos criados por ele, para o louvor da glória dele. Ele escolhe o povo de Israel como um protagonista no anúncio da mensagem do evangelho. Ele escolhe o povo de Israel como aquele povo que haveria de trazer ao mundo o Salvador, Cristo Senhor. Mas se você observar direitinho a história no Antigo Testamento, o que Deus escolhe, a quem Deus escolhe é Abraão e a sua descendência. por causa da intimidade que Deus tinha com Abraão. Então a descendência de Abraão se torna uma grande nação, mas uma nação que adora o Deus único e verdadeiro. E há de trazer ao mundo o Messias. Então quando Pedro tem essa visão, Então ele, então ele parte para ver o que o Senhor tem como projeto para a vida dele. E aí então ele chega na casa de Cornélio. Irmãos, não sei se você já teve uma experiência. Num pequeno grupo, Antigamente nós chamávamos de núcleo de estudos bíblicos nos lares, os antigos nebes, e agora nós temos os pequenos grupos. E muitas vezes, pequenos grupos são utilizados para grupos de comunhão. Mas em Atos dos Apóstolos, nós entendemos que a cada reunião havia a propagação da mensagem do evangelho. E nós não podemos perder esse prazer de anunciar que Jesus é o Cristo. Eu fico tentando imaginar aquela reunião na casa de Cornélio quando Pedro chega com mais alguns irmãos judeus. A forma como ele está sendo recebido. Aquele lanche depois do estudo. E Pedro, então, começa a falar das grandezas do Senhor. Pedro começa a falar de que Jesus é o Cristo, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. O Espírito Santo de Deus foi uma manifestação histórica em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E agora, na casa de Cornélio, nós temos mais uma manifestação histórica. Numa demonstração clara que Deus agora não faz distinção de que povo você é. Deus não está fazendo distinção se você é homem ou se você é mulher. Deus não está fazendo distinção se você é rico, se você é pobre, se você é um líder, se você não lidera nada. Deus está chamando todos os povos. E nessa manifestação histórica, ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus também, o dom do Espírito Santo de Deus, toma conta da vida dos gentios. Olha, deve ter sido, assim, um momento de êxtase, de alegria, no entendimento de que a revelação do Evangelho é para todas as pessoas. A revelação do Evangelho é para todo aquele que crer. E o Espírito Santo de Deus, o dom do Espírito Santo, se manifesta no momento em que as pessoas recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É tão interessante que quando pensamos no Espírito Santo, a gente vê tanto conflito quando na realidade o Espírito Santo é o elo de unidade, quando na realidade o Espírito Santo é o elo de discernimento, é o elo de comunhão. O Espírito Santo é Deus presente em nós. O Espírito Santo nos torna templo do Senhor. E aí nós continuamos caminhando, mas agora chega em Antioquia, alguns irmãos judeus de Jerusalém. E eles começam a ver os gentios trabalhando na igreja, os gentios sendo profetas da igreja, ele vê os gentios se envolvendo com as atividades da igreja e começam a exigir que haja uma carga maior sobre aqueles homens, que todos tenham que participar ou que precisam da circuncisão. E aí a forma como Deus resolve os problemas no meio da sua igreja é algo tremendo. Tanto que eu sempre digo o seguinte, se você é crente em Jesus, dificuldades e problemas na igreja vão existir, mas nós não nos tornaremos inimigos e muito menos iremos permitir por causa da igreja que haja amargura em nossos corações. eu conheço pessoas que dizem que saíram da igreja por causa de A, B, C ou D ou que deixaram de ser igreja porque a igreja não acolheu ou isso ou aquilo. Lembrem-se, a igreja é do Senhor Jesus e cada um de nós somos membros uns dos outros. Fazemos parte desse corpo. Então, quando eu falo mal da igreja, congregação local que eu faço parte, eu estou falando mal de mim mesmo. Quando eu falo mal da igreja, povo de Deus, igreja universal, eu estou falando de mim mesmo. Se eu realmente, se eu verdadeiramente sou igreja do Senhor. E aí, o assunto continuava sendo o quê? Circuncisão. Mas, na realidade, a circuncisão nada mais é do que um dos argumentos na necessidade ou no desejo de que aqueles homens que estavam se convertendo, aqueles homens e mulheres, também estivessem debaixo da lei. E, na realidade, nós não vivemos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E, debaixo da graça, todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E agora, nós estamos, olha, com muito mais ferramentas do que os primeiros cristãos, porque nós temos a Bíblia, a Palavra do Senhor, nós temos atos dos apóstolos, nós temos as cartas paulinas, que são cartas de orientação, nós temos as cartas gerais de Pedro, Tiago, João, Judas, nós temos o livro do Apocalipse, que nos fala o que nos espera na glória. Então, nós precisamos de uma vivência muito maior e de uma experiência constante com a Palavra do Senhor. mas, nós vamos começar a entender que quando há problema precisa ser resolvido. Problemas da igreja não podem ser colocados debaixo do tapete. Problemas da igreja não podem ser deixados para depois. Dificuldades e problemas na vivência da igreja precisam ser resolvidos, porque muitas vezes problemas não resolvidos no seio da igreja de Cristo, como comunidade local, eles apenas vão tomando dimensões maiores e maiores e maiores. E, na realidade, nós precisamos, na força do Espírito, do Espírito Santo de Deus, estarmos disponíveis a ouvirmos, a sermos advertidos muitas vezes e a crescermos juntos com a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja, volto a enfatizar, não é uma instituição. A igreja é um corpo, um organismo vivo que tem Jesus Cristo como cabeça. E nós fomos chamados para estarmos em comunhão na igreja local para podermos, então, estarmos cumprindo a missão, a missão para o qual o Senhor da igreja nos chamou, nos determinou. E aí, então, no meio de uma grande discussão, o texto bíblico do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos nos diz que houve uma grande discussão. E eu aprendi ainda quando o Novo Crente que discutimos ideias e não pessoas. Logo no começo, eu achava estranho uma assembleia de igreja local e aí eu falo como batista, porque nós realizamos, prestamos contas e trabalhamos a partir de uma visão da assembleia local. A igreja batista não tem dono ou não tem donos. A igreja, ela vai ouvir os seus líderes, mas todos os membros da igreja têm a oportunidade de falar e também de ouvir aquilo que está sendo discutido sobre a vida da igreja. E aí, então, e outra coisa, meu irmão, por favor, tem pessoas que estão se abdicando desse direito, o direito de decidir a vida da igreja, o direito de decidir o caminho da igreja, o direito de decidir os projetos futuros da igreja. Não abdique desse direito, não. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, participe, aproveite aquele momento de discussão para expor ideias, mas depois de tudo isso, de maneira democrática, nós estaremos entendendo qual é a vontade do Senhor para aquela igreja. E aí, então, mesmo que num primeiro momento eu não concordasse, se é decisão da igreja, eu sou corpo, eu estou em comunhão com a igreja e eu vou seguir junto com a igreja do Senhor. Mas houve uma grande discussão ali em Antioquia e ali em Jerusalém, porque a discussão ocorreu em Jerusalém. E então os apóstolos entenderam que poderiam passar para aqueles irmãos algumas instruções. E no capítulo 26, nós vamos ver como o Espírito Santo de Deus atuou ali. Diz assim no versículo 8, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas. E são relacionadas três coisas. Abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, sangue de carne e de animais sufocado, relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardades saúde. Verso de número 29 diz assim. Interessante que você observa que a igreja de Jerusalém, apesar dos apóstolos estarem em Jerusalém, não manda uma recomendação como ordem, vai como sugestão. Porque o nosso sistema, e aí eu digo, o nosso sistema é bíblico, dentro dessa perspectiva congregacional. Cada comunidade local vai ter, nós temos a declaração doutrinária, que seria uma base, mas cada comunidade local decide os seus projetos, cada comunidade local decide aquilo que acham bem para a sua comunidade igreja, e também acham bem para o projeto que aquela igreja estará exercendo na sua comunidade. Todas as pessoas participam, todas as pessoas vivenciam essa experiência. E aí então, quando a gente nos depara com isso, eu quero ainda chamar a sua atenção a maneira como as recomendações chegaram àquela igreja. O versículo de número 31, de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, diz, quando leram, sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Olha, deve ter sido uma festa também, porque eu sempre digo que cada culto é uma festa. Cada momento de reunião da igreja é uma oportunidade de celebração, de festa. Então, quando os irmãos voltam de Jerusalém, aquela igreja ficou apreensiva em Antioquia. Eles ficaram preocupados qual seria o resultado, como é que seriam as coisas. Então, quando eles escutam tudo aquilo, eles devem ter dado tanto glória a Deus, aleluia, dizendo, nós também somos igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também estamos vivenciando essa preciosa mensagem do Evangelho. Então, a partir dos princípios congregacionais, problemas são levantados e não são jogados debaixo do tapete. a liderança deve ser constituída por pessoas idôneas, homens e mulheres idôneas, pessoas que sejam exemplo para a sua comunidade. Toda a congregação da igreja deve participar dos processos de decisão. Detomado a decisão, a igreja como um todo se une em oração, em comunhão, na execução daquilo que foi decidido. E aí, então, novas igrejas vão surgindo, o povo de Deus vai se alegrando, mas também precisamos aprender algumas coisas que são extremamente importantes. O apóstolo Paulo é chamado como um missionário, como um propagador da mensagem do Evangelho junto aos gentios. O apóstolo Paulo contextualiza, o apóstolo Paulo vivencia a sua experiência cultural, porque a palavra de Deus não precisa de contextualização, a palavra de Deus precisa tão somente de aplicação. Interpretar não significa contextualizar a palavra de Deus. Precisamos interpretar a palavra de Deus à luz da história, mas precisamos do Espírito Santo de Deus como o Senhor da igreja, nos ajudando a entender da sua palavra. Paulo é um missionário transcultural, alguém que sai da sua cultura, do meio do seu povo e vai pregar o Evangelho a outros povos. Além disso, entendemos que há necessidade de unidade na propagação do Evangelho. Outra coisa que eu quero destacar, Jerusalém era aquele, vamos dizer assim, onde o Evangelho nasceu e começou a se propagar, mas Jerusalém não mandava nas igrejas que estavam se organizando, Jerusalém não mandava, Jerusalém apresentava, os apóstolos apresentavam sugestões, sugestões a partir daquilo que a palavra de Deus determinava que fosse, sugestões a partir da experiência que esses homens tiveram com o Senhor da igreja, com Jesus Cristo. E aí quando eu falo de unidade, eu quero mostrar que mesmo em meio às dificuldades, maneira diferente de pensar as coisas, Deus tem um espaço para você trabalhar. Barnabé e Paulo tiveram uma discussão se levavam ou não João Marcos e o mais interessante é que Deus então pegue e divide para ampliar a ação Paulo e Silas vão para um lugar João Marcos com Barnabé vão para outro então antes nós teríamos uma equipe agora eu tenho duas equipes e as duas equipes estão unidas na missão é melhor duas equipes unidas na missão do que uma missão uma equipe que não tem unidade na sua caminhada então quando eu observo isso eu vejo o quão importante é necessário unidade para estarmos fazendo a obra do Senhor quero te dizer que quando eu leio esses cinco capítulos da palavra de Deus eu vejo o quanto Deus agiu na vida dos primeiros cristãos e o quanto Deus quer agir na sua vida como igreja do Senhor no capítulo 11 eu vejo a recém organizada igreja em Antioquia levantando uma grande oferta para ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade que estavam passando fome eu vejo na vida da igreja profetas eu vejo na vida da igreja ensino eu vejo na vida da igreja adoração exaltação ao Senhor eu vejo na vida da igreja homens e mulheres entendendo o porquê estamos aqui o para que estamos aqui e o que Deus quer fazer em nós e através de nós no capítulo 12 eu vejo uma igreja perseguida eu vejo Herodes perseguindo os apóstolos eu vejo Herodes matando Tiago irmão de João porque isso trazia satisfação aos judeus que perseguiam a igreja mas eu também vejo um Deus que é a justiça e a forma tão triste quanto Herodes morreu no capítulo 13 começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e eu vejo uma igreja que sustenta a obra missionária porque Paulo e Barnabé eles foram enviados pela igreja nova recém igreja organizada em Antioquia e essa igreja separa sustenta e envia Paulo e Barnabé para propagar a mensagem do Senhor eu vejo ele mais achando que com dinheiro pode se comprar o poder de Deus e eu vejo então que pessoas tem se colocado tem tentado atrapalhar a missão da obra do Senhor mas Deus é maior do que todas essas coisas no capítulo 13 ainda eu vejo a prestação de contas dessa primeira viagem missionária e nós temos que dar prestação de contas a igreja que está sustentando precisamos apresentar uma prestação de contas daquilo que Deus está fazendo eu tenho visto alguns relatórios de prestação de contas que traz dor no coração é como se a minha autossuficiência ou a minha capacidade estivesse fazendo alguma coisa e na realidade é Deus quem faz através de nós é e aí então quando eu chego no capítulo 14 eu vejo continuo vendo perseguição eu vejo Paulo sendo apedrejado eu vejo gente sendo curada e a igreja continua avançando e a igreja avança porque a igreja entende que ela é o corpo de Cristo e eu tenho dito sempre o seguinte muitas vezes nesse processo de institucionalização da igreja nós colocamos uma carga muito maior sobre a igreja e uma carga desnecessária pense no seguinte o que temos feito na nossa igreja que se deixássemos de fazer iria fazer falta qual a diferença que faz no Brasil nós temos as obrigações legais precisamos de uma diretoria estatutária precisamos ter as CNPJ precisamos de registros temos obrigações legais que precisamos cumprir como igreja mas nós temos que olhar com muito carinho a tantas coisas que muitas vezes achamos que temos que fazer e esquecemos de fazer aquilo que é obrigação da igreja fazer e a nossa obrigação é segundo o senhor da igreja fazermos discípulos as outras coisas são consequências disso então o louvor tem que estar focado na adoração ao senhor mas o meu propósito maior continua sendo fazer discípulo a misericórdia a compaixão a ação social tem que estar focado em socorrer aqueles que estão passando por necessidade mas o meu foco maior continua sendo fazer discípulo se eu estou vivenciando a parte administrativa da igreja eu tenho que focar em fazer discípulo porque como igreja do senhor aqui estamos para fazermos discípulos e muitas vezes estamos gastando muitas energias e nos esquecemos que fomos chamados pelo senhor para fazermos discípulos então que a graça de cristo que o amor de deus possa estar abrindo os nossos corações o nosso entendimento para que como igreja institucionalizada mas não instituição como igreja corpo de cristo cumpramos a missão de fazermos discípulo que deus abençoe o seu dia que possamos continuar caminhando juntos em nome do senhor jesus cristo e eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez pai querido te dou graças pela tua bondade te dou graças a deus por cada pessoa que está sendo alcançado pela tua palavra agora te dou graças a deus por aqueles que verão ainda da tua palavra neste dias e em dias futuros e que sejamos a tua igreja a igreja que o senhor constituiu igreja que começou em jerusalém mas que tem que chegar a samaria tem que chegar também em toda a judéia e aos confins da terra que possamos proclamar do teu evangelho em todos os lugares e que possamos entender que o senhor tem chamado homens e mulheres para missões específicas no meio do teu reino mas que independente de qualquer circunstância todos nós temos a obrigação de testemunharmos o teu evangelho é no nome do senhor jesus cristo que nós te oramos agora pedindo das tuas bênçãos e assim o fazemos porque confiamos na tua bondade na tua graça em jesus amém e aí o o o o o o o o